Parece ser um acidente montado, para uma cena de filme. Veja o tamanho da proporção desse acidente. Nossa, pegou esse aqui também, será? Acho que não, não tem nada. Meu Deus do céu. Olha aquele carro lá, cara. Quase que caiu para fora da mureta, bicho. Tu é doido, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, paridade, cara. Certo. Certo. O cara fumaciando tudo aí. Tudo fumaciando roda aí, cara. Meu Deus, cara. Esse abençoado aqui. Quem é esse cara, cara? Estão bem eles? Estavam, né? Tirou eles daqui todo mundo sem nenhum reão. Sério mesmo, cara. Estão ali, ó. Aí você é para o filho da mãe que não acredita em Deus, né, cara? Sim, eu não. Se o Cícero aí não é Deus, então não sei mais o que pode salvar uma pessoa. Olha aí, cara. Acabou de tirar ali os ocupantes ali, ó. Ninguém se lembrou. Meu braço. Não, eu aqui atrás, aqui, eu não sabia que tinha desbeu aqui, cara. Eu ali atrás. Eu também não vi, ó. Agora que o menino falou ali, ó. Vai lá ver. Tem mais um entre os dois ali. Tem mais um ali no meio ali, ó. Acabou de tirar assim, olhinho daí de perto. Não, eu vim lá de cima, lá, e nós vim falando, gente, ó, que vai descendo aí, porque... Meu Brasil, cara. Olha aqui, cara. O senhor não está conseguindo sair aí, senhor? Não, está tudo bem. Mas o senhor está bem? Estou bem, muito bem. Estou procurando um documento. Mas o senhor consegue sair? Consigo sair. Consegue sair? Consigo. Eu entrei, mas já saio. Olha, senhor, eu vou dizer um negócio, só que é o seguinte, cara. Olha, se o senhor puder sair, porque olha ali, ó, derramando diesel aqui, cara, ó. Isso aqui, tem, tem um senhor aqui, mas o senhor já saiu e entrou de volta para pegar os documentos, né? Esse aqui está vazando combustível. É, é bom, se o senhor puder sair, não ficar dentro, que daqui a pouquinho dá um diabo de uma bateria e dá um curto aí. É, então... Olha esse, olha esse abençoado aqui, cara. Meu Deus. Não, não, olha, cara. Não. Isso aqui, cara, é para mostrar... Cara, não tem nem como, eu acho, né, cara? Rapaz. Olha, meu irmão. Agora me diz, cara, se isso daqui não é poder divino, como que esse abençoado ali, cara... Não, o de baixo ali, sim, senhor. Como que aquele abençoado ali saiu vivo, cara? Não, ele é atrás dele ainda, cara. Tinha, mó acredita para ele tirar ali, mesmo que tenha os dedos tirados ali. Deu, fechou aqui, obrigado. Obrigado.